Agora, é muito provável que o Poder Judiciário, especialmente o Supremo, seja provocado por políticos, por organizações da sociedade civil, a se manifestar sobre essa PEC. E a pergunta é, essa estratégia governista também é capaz de emparedar o STF? O que o senhor acha dessa quase certa judicialização da PEC eleitoral? O Poder Judiciário é um poder da República, mas ele é um dos três poderes da República, que só funciona a partir de você chegar nele e cutucar ele, falar, opa, você está parado, você pode avaliar essa situação? E aí a gente vai ter uma outra problemática do governo atual, do governo que é, como que eu posso falar, afrontoso às instituições, afrontoso à Constituição Federal, que ele coloca, em todo momento, disputas entre os poderes e coloca o STF em descrédito. A verdade é assim, o Poder Judiciário, ele, ainda que não tenha a validade do voto popular, ele tem sido desrespeitado a cada momento. E hoje a base bolsonarista, que é uma base que está realmente, ainda que enfraquecida, ela é forte, porque ele conseguiu se consolidar, pelo menos, com os 20%, 30% deles, de fanáticos, bolsonaristas, gados, da forma que for que a gente vai falar, são pessoas afrontosas, pessoas que têm capacidade econômica. Quando eu falo capacidade econômica, não sei se vocês chegaram a ver agora um ato que o Lula foi fazer, acho que em Uberlândia, e um fazendeiro da região pegou um drone, que é um drone enorme para lançar agrotóxicos nas plantações, levou ali e jogou veneno nas pessoas que estavam ali. No primeiro momento, se falou que eram fezes humanas, excrementos, mas assim, não, ele jogou veneno. Quer dizer, essas pessoas não estão brincando um jogo democrático. Então, quando a gente fala do poder judiciário, o poder judiciário é eficiente e eficaz em um jogo democrático. Mas estamos falando com pessoas que estão extremamente extremistas. O Bolsonaro não está só ali mexendo as peças no tabuleiro para ser aprovada a PEC da eleição, a PEC das benesses. Ele também, durante todo esse período, fez uma das coisas que eu acho que é a mais gritante, até a mais severa, que é a questão dos orçamentos secretos. Ele, que era a pessoa que ia se manter tão longe da política e do centrão, e que ia fazer um governo prometido tão autônomo, ele foi a primeira pessoa que, inclusive, afundou a gente numa questão que, para mim, é não só criminosa, inconstitucional, como é imoral, que são essas PECs que, hoje, o poder legislativo, ele acaba controlando os recursos do poder executivo e executa com as emendas secretas. E, quando a gente fala emendas secretas, o que é esse problema? Porque o que é secreto? Eles podem estar gastando, desde os escândalos que tiveram com compra do exército de Viagra, de não sei o quê, a coisas que a gente não faz ideia. E, aí, quando eu falo que não faz ideia, as pessoas podem pensar, mas ele vai pensar na base eleitoral dele. Não, não, não. O governo Bolsonaro é um governo que fez a lista dos fascistas, do antifascista. Ele pegou toda a lista do antifascista. Quem garante para mim que esse dinheiro das PECs, desculpa, do orçamento secreto, não está sendo destinado para comprar um software de vigilância, como aquele de Israel, para ele atacar os inimigos dele? E, aí, isso, sim, é abuso de poder político.